E esta quarta-feira promete ser de grande expectativa no mercado financeiro. No mesmo dia, os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos decidem se mantém ou não a taxa de juros no atual patamar. A previsão dos economistas é que não haja surpresas. A expectativa de analistas e investidores é a manutenção dos juros no atual patamar, no Brasil e nos Estados Unidos. Por aqui, o Copom deixou claro na ata da última reunião que a política monetária deve se manter restritiva. A manutenção da taxa de juros implica dizer que o Banco Central está em uma posição mais vigilante. A gente está num momento delicado, vivendo pressões importantes em algumas variáveis que afetam a inflação futura. Então, o posicionamento do Banco Central agora vai ser fundamental, inclusive, para conter a deterioração dessas variáveis que afetam a inflação. Ao decidir manter a Selic em 10,5% em junho, o Comitê de Política Monetária interrompeu uma série de cortes da taxa. O governo Lula começou com juros em 13,75%. Em agosto do ano passado, houve o primeiro corte. Depois foram mais seis, em setembro, novembro e dezembro do ano passado, janeiro, março e maio deste ano. Nos Estados Unidos, o FED deve manter a taxa entre 5,25% e 5,5% ao ano. Um caminho que vem sendo seguido desde o segundo semestre do ano passado. A gente começou o ano com os mercados muito empolgados com a possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos, já lá em março. E o que a gente viu foi uma mudança importante de avaliação ao longo desse ano. Então, o próprio Banco Central americano foi mudando o tom e falou, olha, a gente precisa andar com muita calma nesse processo para garantir que a inflação, de fato, converja para a meta. Para a reunião de setembro, já há mais de 100% de chance de corte de taxa de juros. Se os juros caem nos Estados Unidos, porque a situação está mais sob controle lá, de forma geral, vou procurar dessa forma, isso implica dizer que não é o real que vai ficar forte, é o dólar que vai ficar forte. Então, parte dos riscos que eles estão observando agora, talvez não estejam presentes na próxima reunião. Então, sim, pode ter um efeito, um efeito claro, acho que aqui na política monetária do Brasil. Para os economistas, neste momento, o mais importante que a decisão é o tom que os bancos centrais vão adotar nos comunicados sobre os juros nesta quarta. A manifestação serve como um indicativo do rumo que a taxa deve ter nos próximos meses, às vésperas da troca de comando do BC no Brasil e da eleição presidencial nos Estados Unidos.